Mauri, Mauri, pega no mundo do mundo do time, amor. Bom gol. Olha, vai passar o gato pra frente ao jogo. O jogo continua a correr, caralho. Um é mais preocupado com o outro. Estava só a ver te marcar, mas falhaste, caralho. Eu disse logo, vou passar o jogo, só cada vez mais ir fora do jogo. Vou passar o jogo.